E aí galera, bom dia, são 10h40 da manhã, estamos aqui na BR-101, pertinho de Paiosso, 7km Estamos indo para Tubarão, Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, está passando do lado aqui de Florianópolis, São José BR-101, transtornado, BR-101, esse trecho aqui da Terra e Pílpio De noite, de manhã cedo, aí é terrível Muito pouca fiscalização aqui, galera não se respeita, exagera, como qualquer grande centro, todo mundo quer ir para qualquer lugar o tempo todo Os chicletes aí estão até brancos, já dei de 6 horas a manhã mastigando Deu uma água lá no Bones, mas não está 100% não Muita química para tratar A água meio salobra, vem por causa do mar, né, que é meio salgada Mas coloca muita química, fica com gosto estranho Mas dá para tomar, não mata não Aí galera, vamos chegar aqui, ó, Paiosso, cadê meus amigos de Paiosso? Quando é que vai passar aqui em Paiosso? Quando é que vai passar aqui em Paiosso? Quando é que vai passar aqui em Paiosso? Vocês não vêm para Santa Catarina? Olha o jacariazão, olha, é para andar nas duas faixas de carro, jacarinha Os caras não me descem, olha ele bem Rapaz, já passei, já devei cada travada aqui no trânsito aqui, olha Tem vezes que acontece algumas coisas aí, bê, rapaz, já está nojo O tempo que você fica parado aqui Quase saindo já, depois sai daqui de Paiosso, já alivia Mas esse trecho aqui é complicado, viu Bem movimentado Galera, JB, Express, Miracolô Tem até um jeito de GNP nesse mapa, um adesivo O guarda-de-pé que você sai da merda, você já arruma para a cabeça Shopping de rico aqui, olha Gatinei do Parque Shopping Só vai... Shopping Então galera, aqui ó Estamos chegando aí, é Paiosso Acho que, se eu não estiver enganado É uma das maiores Mariculturas do país Maricultura, para quem não sabe É cultivo de... De frutos do mar em cativeiro No caso do mar, né Marisco, ostras É... Aqui inclusive tem uma festa muito grande, né Festa que a gente faz aí dentro de marisco Marisqueira, mariscado Maris... Mas é... Nessa região aqui pra dentro Dessas encostas de mar aí É... Onde tem uns criadores aí De marisco, ostras É... Né, esses bichinhos mais aí Que tem na... No mar aí Então é considerado Chama-se maricultura E Paiosso, ela tá no ranking aí Não sei se ainda permanece De sendo uma das maiores Da capital nacional Da maricultura, né Onde tem um cultivo dessas espécies De... De... Custáceos Camarão É... Marisco Tem uma festa muito grande Aqui você sai, aqui, ó Se você tem uma saída aqui Você pode sair lá em Lajes, também Se quiser É... Sobre um... Um ovo aí Se não me engano, é a BR Vou ver pra mim Ane... Pedra branca esqueci o nome dessa berra ali mas ele sai lá em cima na perda de lajes tá com um dia bonito hoje é 21 graus hoje é dia 1º de 7 1º de julho 2015 temperatura de 22 graus cidade de Palhoça grudadinho com Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina no sul do país região bastante montanhosa também muito movimento cidades importantes do estado de Santa Catarina trânsito muito forte também, horário de pico como eu falei anteriormente fica encostado no mar são duas cidades banhadas praticamente banhadas pelo mar, costas de mar litoral catarinense cidades bastante envolvidas transporte, caminhão todo mundo tem ligação com o povo de caminhão e tem as mariculturas aí que é cultivado arisco, mar o caminhão muito bacana aqui é um camelô 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 e era o pessoal que tinha camelô no centro lá de São José perto do Kennedy aí o pessoal pra não tirar eles de vez Eles fizeram um tal do camelão deles, colocaram as barraquinhas, tudo lá dentro dos barracões, não virou, ó, daí daqui pra frente tem Paiócio, divisa aí, São José, Paiócio, Paratão e Paiócio, aqui ó, BR-282, aqui vai lá pra Laje, Pelatiz, Laje, pega essa aqui, é bonito essa estrada também, eu gosto, faz tempo que eu não passo ali, acho que em 2007 que eu passei ali, era bonito, não sei como é que tá agora, acho que tá boa não, é meio sinuosa, tudo, mas é, movimento mais de caminhão de madeira, então, Paiócio, cadê os amigos de Paiócio? Pô, meu amigo tava conversando comigo agora, quando ele viu que eu tava mesmo aqui, sumiu, é, mas eu tô falando mesmo, uma jaguarada só, rapaz, as catarinas são tudo papudas, você viu lá no Nordeste, onde eu fui, o pessoal me recebeu, pagou café com o catarinado, aí tudo papudo, ó, ó, eu sou catarina, viu, não vem falar, reclamar não, Paiócio, bairro, bairro Aríliu, Aríliu, Pacheco, aqui tem um posto também que o pessoal costuma ficar bastante, ó, Catarina, Catarinão, né, Catarina, tem que sair aqui pra entrar no posto, senão você não consegue mais, né, essas novas, quando eu vi aí, né, aí, galera, eu tenho um monte de amigo aí, mas não posso parar, não posso parar, esperar o cara entrar online, pra chamar o pessoal, tá sendo aí, ó, mas tá bom, que vale a intenção, beleza, galera, bom dia, boa quarta-feira, conhecendo um pouquinho aí das proximidades da capital de Santa Catarina, de Florianópolis, quem não é daqui, quem é de outros estados, essa BR-101, conhecida aí da rodagem, só que vem pro sul, sai do sul, vai pro Nordeste, passa sempre por aqui, o pessoal que vem pro Grão do Sul, que vai pra todos os cantos do país, roda por essa rodovia, por essa BR, então é bastante conhecida, bem bem movimentado, esse trecho urbano, e o intuito do vídeo é esse mesmo, é mostrar um pouquinho pra vocês de cada cidade, onde a gente tá passando, fico tão contente quando algum amigo fala, ô, já trabalhei tanto caminho, eu mato tanta saudade das estradas, vendo teus vídeos, que você conversando, fico muito contente, pra mim é uma terapia, eu me sinto feliz, e aí, gosto de fazer isso, tem muitos amigos meus, aposentados, que nem o Roberto, tem o Carlos Cardoso, lá do Promenal, o meu amigo Vinícius, lá de São Miguel Arcângel, lá, são pessoas que não trabalham, se já tiver envolvido caminhão, hoje assiste os vídeos, curte, e centenas de outros aí, divino, abraço, meu amigo divino, sempre tá curtindo os vídeos aí, divino Dias, valeu galera, um abraço aí, vamos fechar o vídeo aí, daqui a pouquinho, tamo ali em Paulo Lopes, já chegamos em Tubarão, Santa Catarina, terra da geração da minha mãe, Tubarão, terra dos Correia, também é Correia, as, as,